A CIDADE NO BRASIL Esta atividade integra-se num programa mais amplo que nós designamos por América em Miraflor. Iniciamos este ciclo precisamente no dia 9 de setembro com a inauguração de duas exposições que estão aqui no armazém ao lado e que quem não as visitou ainda vai ter oportunidade de fazer. A exposição América a América com fotografias do Alfredo Cunha e do Rui Ochoa e com materiais do arquivo Efembra do Pacheco Pereira relativo às eleições americanas de 2016, que deram a vitória a Trump. Neste espaço temos uma excelente exposição dos Encontros da Imagem em que a Grande Depressão é ilustrada através de fotografias dos cinco maiores fotógrafos norte-americanos e que de facto estiveram caladas, estiveram escondidas durante muito tempo, porque é de uma América pobre, depauperada, miserável. Infelizmente, nos últimos anos, estes materiais têm sido objeto de análises, de estudos e ainda há muito mais material a aparecer. Neste contexto, houve uma publicação que foi lançada quando da inauguração da exposição América a América, um catálogo com as fotografias do Alfredo e do Rui e faz todo sentido, no dia em que termina este ciclo, nós apresentarmos aqui o livro do Estevam Lampoente, New York City, Uptown, Downtown. Há aqui, para declarar imediatamente um eventual conflito de interesses, é que o Estevam é meu cunhado, é que eu sou uma admiradora do trabalho dele e o Estevam pediu-me para fazer o prefácio do seu livro. Eu devo dizer que não foi muito fácil fazer este prefácio, porque quando nós tratamos, trabalhamos, algum material relativamente ao qual estamos ligados afetivamente, há sempre questões, há sempre conflitos, há sempre ambivalências. Acresce ainda que Nova York é uma cidade que quer eu, quer o João, já visitamos, já visitamos, eu acho que 12 vezes, e explico já porquê, porque senão, João, nós temos algum contrato com a TAP ou com outra empresa, que já visitamos, eu acho que mais de 12 vezes, e portanto é uma cidade que se nos torna familiar, de onde qualquer objeto que trate de alguma coisa que é familiar, acaba por ser mais difícil de ser analisado. Há uma expressão de um filósofo, que é o Wittgenstein, que diz, o que nos é familiar, não é por isso mais conhecido. E é verdade, o que é próximo é mais difícil de ser visto, do que aquilo que tem distância. Portanto, antes de mais, tinha aqui duas proximidades, duas familiaridades, que era relativamente à cidade, sobre a qual tenho ideias, e relativamente ao fotógrafo, pelas relações familiares que mantemos, e pelo facto de eu conhecer muito o seu trabalho. Reportando-me à... porque quando nós falamos de um tema, quando nós falamos de um objeto artístico, quando nós falamos de um acontecimento, temos sempre que esclarecer o nosso posicionamento relativamente a esse objeto. E, portanto, começaria por dizer que relativamente a Nova Iorque, é uma cidade que nós fomos 12 ou 14 vezes, já nem sei, em primeiro lugar, por relações de ordem familiar, tínhamos família em Nova Iorque, e, portanto, era um destino de escolha natural, e porque nos últimos anos, o Mira, através de mim e do João, com a fotodrenalina, temos organizado viagens de fotógrafos, amadores, profissionais ou pessoas que gostam de viajar, a esta cidade, de onde há aqui uma proximidade que eventualmente tornará mais complicada, ou tornou mais complicada a elaboração do texto. O que é que ocorre dizer sobre este livro do Estevão? Em primeiro há aqui uma opção, que é o preto e branco, que tem muito a ver com a obra do Estevão, portanto, ele privilegia o preto e branco, porquê? Porque a fotografia do Estevão é, antes de mais, nada humanista, isto é, é uma fotografia que tem um objeto muito claro, que é o ser humano, isto é, as fotografias do Estevão são editadas. Pode não aparecer a figura humana de forma explícita, mas ela ou é uma sombra, ou é uma pegada, nós sabemos que o humano esteve ali. Então, eu o conheço pouco, não quer dizer que ele não tenha, por exemplo, fotografia de paisagem, belezas naturais, que existem só por si, em que a presença humana é pouco, afetou pouco aquele lugar. Não, é, na minha opinião, um fotógrafo que procura nos sítios para onde viaja, e tivemos aqui já uma excelente exposição, precisamente do Estevão, que era o meu mapa, e que tinha como tema, no fundo, as viagens do Estevão, num mapa subjetivo, um mapa completamente invertido, que era um mapa mundo, que era o mundo das viagens do Estevão. E dizia, portanto, que é o lado humano, é o lado da presença humana, nas suas alegrias, nas tristezas, mas também nos alheamentos. e um dos aspectos que eu, de facto, senti imenso, quando o Estevão mandou, quantas fotografias tem este livro? Cerca de duzentas, cerca de duzentas, portanto, vi as duzentas fotografias, e, para além desta presença humana, é rara a fotografia, há duas ou três, em que há ausência do humano físico, em que esta presença humana, havia alguma coisa que era comum a todos eles, porque era isso que eu gostaria de encontrar. É o que é que, neste elemento comum, que é o ser humano, os seres humanos, isolados ou em grupo, são o objeto da fotografia do Estevão, o que é que estas imagens, deste autor, traziam, se quisermos, de novo. Se havia aqui, dentro deste livro, alguma linha condutora. E, vou-lhes dizer, não foi muito difícil. Eu acho que, por volta da centésima fotografia, havia uma coisa que eu tinha quase a certeza. É que o Estevão, que fotografa, eu direi, quase compulsivamente, milhares de fotografias, numa viagem, na escolha que tinha feito, tinha escolhido situações em que há uma profunda solidão. Eu acho que o que o Estevão fotografou foi a solidão. Mas não é a solidão de alguém que está sozinho. É a solidão no grupo. É a solidão na multidão. E, também, outro elemento que me chamou muita atenção, é que ele fotografa, fundamentalmente, naquilo a que se chama os entre-lugares. Há um autor chamado Marco G. que tem um livro que se chama Não-Lugares. E ele designa, como não-lugar, os lugares em que não há interação das pessoas com o local. São lugares anónimos, como, por exemplo, uma estação de comboios, é um não-lugar, segundo o Marco Alge, um aeroporto, eventualmente, um mercado, eventualmente, portanto, grandes espaços públicos. contudo, este conceito de não-lugar tem vindo a ser progressivamente, e eu acho que sim, antes, entre-lugares. Isto é, as fotografias aqui publicadas acontecem em espaços entre-lugares significantes ou significativos para os sujeitos. Portanto, um aeroporto, eu diria, é mais um entre-lugar do que um não-lugar. um entre-lugar porque alguém que está no aeroporto está numa situação de estabelecer uma ligação com outro espaço ou outro lugar. E é nestes entre-lugares que o Estevão vai fotografar as pessoas. E é o mais tocante e, ao mesmo tempo, também o mais humano, é um lado de alheamento das pessoas que têm um olhar perdido num horizonte, que é um olhar perdido num horizonte físico, que é o que se apresenta aproximadamente, mas que nós poderíamos fazer antes uma leitura como um olhar perdido do exterior e eventualmente encontrado intimamente. Há olhares mais significativos outros menos significativos e há, inclusivamente, olhares que são olhares para os novos meios da tecnologia, os smartphones e os tablets. Atenção que as pessoas poderão dizer pronto, isto é um subproduto da sociedade contemporânea, da tecnologia. Não, quem visitou há 20 anos Nova Iorque, as pessoas tinham a mesma coisa, mas era um livro. Eu agora leio o livro nos dispositivos móveis. Portanto, não há, e mais ainda, quem conheceu esta cidade há 20 anos e agora, reconhece, e eu suponho que inclusivamente, e é a minha interpretação, esta fotografia da Capa, que é uma fotografia bolíssima, é tirada relativamente às outras com 15 anos de diferença. E, na minha opinião, eventualmente, não foi intencional por parte do fotógrafo, mas, a vantagem de quem faz um texto relativamente a um livro ou quem comenta um livro é acrescentar-lhe uma interpretação que, eventualmente, é mais próxima que a do próprio autor, porque é uma forma de projeção inconsciente de algum pensamento pessoal. E, na minha opinião, os que eu vou escolher esta fotografia, que temos o privilégio de ter uma em casa, porque é uma fotografia belíssima, pareceu-nos, pareceu-me, ser uma mensagem não explícita que é assim, as coisas não mudaram. Isto é, Nova Iorque do ano 2000, não é? E Nova Iorque do ano 2015 é a mesma Nova Iorque. E, então, o que é que há de comum nesta cidade, que nós também conheci, que eu também conheço há 30 anos, acho que foi a primeira vez que fui lá, foi há 30 anos, o que é que faz com que esta Nova Iorque não mude? Não muda porque há 30 anos era uma cidade enorme, era uma cidade povoada por comunidades múltiplas, era uma cidade ponta de lança do chamado mundo moderno ocidental, da sociedade contemporânea e as características fundamentais desta cidade mantém-se. E quais são elas? Primeiro, é das cidades mais cinematográficas que existem. Porquê? Porque nós somos bombardeados com séries, com filmes que se passam em Nova Iorque. e portanto todos nós conheceremos eventualmente melhor o perfil pessoas que nunca foram a Nova Iorque, conheceremos melhor o perfil de Nova Iorque por exemplo que o perfil de Lisboa. Eu acho que se nos pedissem para fazer, era um exercício engraçado, no dia destes tivermos oportunidade, que as pessoas desenhassem o perfil da cidade de Lisboa e desenhassem o perfil da cidade de Nova Iorque e quase certeza que o perfil mais próximo da realidade seria o de Nova Iorque. Portanto, é uma cidade muito cinematográfica porque ela própria é uma encenação, ela própria é cénica mas antes de mais nada ela é um objeto de cinema. Ela é uma atriz. Ela é uma atriz. E às vezes há filmes em que nós percebemos que é a atriz principal. Veja-se por exemplo os filmes do Woody Allen. Aliás, ele tem um filme que se chama precisamente Manhattan. Quanto à história de criaturas, eles estão lá todos. Mas, a personagem principal é claramente a cidade de Nova Iorque. E mesmo os outros filmes que não assumem o nome de Nova Iorque e que acontecem na filmografia de Woody Allen que acontecem em Brooklyn ou no Bronx ou em Queens, isto é, nos outros sítios que não Manhattan, é sempre a cidade que é esse objeto. O que é que acontece geralmente a quem vai imprudentemente a Nova Iorque sem ter antes um livro de instruções. Poderá acontecer aquilo que me aconteceu. E por isso é que quando as pessoas vão a Nova Iorque temos um cuidado, eu tenho um cuidado de na véspera da ida a Nova Iorque enviar um e-mail a dizer assim olhem, se ficarem defraudados nas vossas expectativas não se admirem porque é natural. Isto é, eu quando fui da primeira vez a Nova Iorque e com a expectativa de ver aquele glamour todo eu estava à espera de ver um filme e portanto as expectativas eram tão elevadas problema meu não é da cidade não é de Nova Iorque era meu as expectativas eram tão elevadas que eu quando cheguei lá apanhei uma valente desilusão. Não foi mau porque permitiu nos anos a seguir reconstruir a imagem da cidade e neste momento as pessoas que vão connosco fazer esta viagem vão já mais prevenidas e mais ainda temos a vantagem de mostrar os lugares secretos esses lugares secretos da cidade. É uma cidade que por essa via e pela via da monumentalidade dos seus edifícios o olhar de fotógrafo geralmente atira-se para o alto atira-se para os arranha-céus atira-se para os jardins e aqui o Estevam não não procura esses grandes cenários porque quando o cenário é muito amplo a nossa tendência é olharmos para o largo e não olharmos para o pormenor e o que é que se passa aqui? De facto as figuras centrais nesta obra são efetivamente os seres humanos e os seres humanos numa diversidade que acho que ele também manifestou de uma forma eu quase que diria estatística sem ser essa a intenção temos aqui todas as cores todos os tamanhos efetivos que existem na cidade deve ser das cidades mais com maior multiculturalidade a maior diversidade a maior é um catálogo eu direi quase que é um catálogo da espécie humana aqui estão figurados todos todas as etnias todas as culturas que é aquilo que também torna esta cidade muito peculiar portanto é essa mesma diversidade e também as idades temos aqui crianças temos adolescentes temos jovens adultos e temos muitos velhos temos as pessoas nas ruas temos as pessoas nos jardins mas aquilo que é fundamental neste efetivamente neste livro é esse humano mas esse humano solitário este livro reportaria poderia ser muito interessante reportar para toda uma literatura sobre os Estados Unidos e designadamente sobre Nova Iorque de múltiplos autores e que apontam precisamente este aspecto desta grande cidade por outro lado é uma cidade também de alguma maneira inquietante nós procuramos quando vamos com um grupo ficar o mais possível no centro perto de Times Square e primeiro constatamos uma coisa em Times Square está tudo mas são fundamentalmente turistas os Nova Iorquinos eventualmente são aqueles que estão nas lojas é uma cidade que está é uma zona da cidade que está em constante evolução acho que não dorme Times Square não dorme sempre com gente é seguríssima porque aquilo está sempre cheio de gente portanto não há problema nenhum às duas da manhã uma mulher ir sozinha até Times Square porque aquilo está cheio de gente a fotografar a ser fotografada a ser animada por pessoas que protestam contra o Trump por Batmans por estátuas de liberdade moventes por loblitas de rabinhos jeitosos à amostra por maminhas só pintadas sem sutiã está ali tudo por ratos micas por homens aranhas está tudo ali tudo ali antes mais nada para fazer comércio para ganhar para ganhar dinheiro e este Times Square que é o coração de Nova Iorque é um sítio encenado é um sítio de exposição é um sítio onde nós vamos ver e vamos ser vistos onde vamos fotografar e ser fotografados e nesse aspecto é um sítio espantoso não há ninguém que diga não, não por favor não tire fotografia ou diga não, não olha eu tenho direito a minha imagem isto é em Times Square ninguém tem direito à imagem porque está ali toda a gente ao fim e ao cabo para se fotografarem em selfies ou ser fotografado é também uma encenação e lembro-me que tive um casal do nosso amigo meu amigo e do João a Irene e o Tó que decidiram ir a Nova Iorque no ano 2000 aquela passagem mítica do século então quiseram marcar num sítio também ele mítico icónico Nova Iorque e em Nova Iorque Times Square então primeiro ficaram escolheram com muita antecedência um hotel perto do centro e por volta os senhores do hotel disseram vocês têm que ir para Times Square por volta das 5 horas porque a partir dessa hora vão fechar todas as ruas e quem entrou entrou porque Times Square é pequenino pois é esta ideia não é Times Square é um sítio pequeno não é um sítio grande é um sítio pequeno pois as nossas fotografias e as câmaras grandes angulares dão outra imagem de Times Square tem poucos metros quadrados então a partir das 5 horas já ninguém podia entrar na praça e chegou-se perto as pessoas estavam lá a fazer aquilo que costumam fazer andando de um lado para o outro entrar nas lojas comprar coisas compras comer qualquer coisa tirar fotografias e há meia noite que é transmitida diretamente por várias televisões americanas e que é reproduzida pelas televisões dos vários países e então começa a contagem da passagem do ano grandes números aquelas iluminações todas grande alarido só que acabou de bater acabaram de bater as badaladas foi tirar grados arrumar tudo e ela disse à uma da manhã já não havia nada e apanhou o maior banho porque tinha ido para um sítio para ficar marcado e ficou marcado e isto mostra o que? o lado cénico o lado cénico portanto tudo o que acontece nesta cidade isto é uma crítica? não é uma constatação não tem mal nenhum e por isso é que esta cidade tem este caráter tão peculiar e tão particular pronto de tudo e claro que aqui está também presente o cenário que é a arquitetura que é que é tudo que rodeia no fundo as pessoas mas eu terminaria e há muita poesia há muita poesia que remete para este ambiente que o Estevam aqui aponta tudo tudo que eu estou a dizer é sempre sobre a reserva de uma interpretação subjetiva e pessoal porque para outro tipo de interpretação fazia-se uma análise científica do número de repetições determinadas situações o que é fantástico é que aparentemente eu ao dizer o que estive a dizer não é menorizar é antes dizer que o extraordinário num fotógrafo o extraordinário num escritor o extraordinário num poeta é encontrar o sublime naquilo que é vulgar naquilo que é comum naquilo que aparentemente nada tem nem do sublime nem do poético e portanto eu acho que é este a grande valia do livro do Estevam e termina a Lia lendo o último parágrafo o último parágrafo do prefácio o que percorre e torna o livro coerente é o desejo de fixar um modo de ser urbano melhor de ser nova-iorquino poderemos ousar dizer que Estevam Lafuente faz uma quase cartografia da solidão numa grande cidade e é neste mapear de solidões neste despaisamento relacional nesta melancolia coletiva que reside o que podemos nomear como um registro poético de Nova Iorque a preto e branco e portanto eu acho que é o grande a grande qualidade deste livro é ter transformado o comum o vulgar ou ter procurado no comum e no vulgar aquilo que é distintivo neste caso a solidão e é ter transmitido de uma forma poética na minha opinião a solidão a melancolia de quem está só mesmo estando junto é isso e portanto agradecer muito este contributo obrigado eu gostava de cumprimentar o esteu eu gostava principalmente de falar não de fotografia nem de Nova Iorque mas sim de amizade eu já sou um sexagenário e quando nós somos sexagenários os amigos contam-se pelos pelos dedos o Estevão é um deles a inveja é uma forma de admiração como toda a gente sabe e eu sinto uma grande inveja porque o Estevão é um grande médico de cuidados intensivos que trabalha intensivamente mas que também fotografa intensivamente eu acompanho o percurso fotográfico ele há 25 anos e ele faz fotografias de paisagem macro retrato faz tudo preto e branco cor passámos os dois do analógico para o digital temos feito um percurso comum e eu quero lhe fazer este agradecimento público porque de facto foi ele que me levou a Nova Iorque o ano passado que me convenceu a ir a Nova Iorque e pelo qual surgiu aquele trabalho que está ali ao lado e sem ele me ter convencido não teria sido possível eu fui a Nova Iorque mais de 30 vezes em trabalho e nunca tinha fotografado Nova Iorque fotografava nos hotéis nas Nações Unidas mas na rua não fotografava não tinha essa oportunidade e tive essa oportunidade exatamente guiado pelo Estevão pelo metro de Nova Iorque pelas ruas e quero lhe agradecer isso quero lhe agradecer isso quero lhe agradecer a amizade e e quero lhe desejar os maiores sucessos e quero lhe fazer um desafio vamos fazer um livro os dois sobre Coné só monotemático era só isso que eu tinha para dizer e já agora mais uma coisa esta fotografia que está aí na capa é uma fotografia que a Manuela tem eu também tenho uma tenho um original é uma fotografia que me fascina há mais de 20 anos é uma fotografia que está ao nível de qualquer fotografia do Robert Frank ou do William Klein que são fotógrafos de Nova Iorque e que e que de facto revelam uma profundidade muito grande eu sei que o Estevão aguarda ansiosamente a reforma para poder fotografar à vontade e pronto já somos dois depois eu acompanho um abraço e desculpa ter-me metido aqui na tua na tua apresentação só para dizer o seguinte nós convidamos o Estevão a apresentar aqui algumas fotografias sem nenhum critério especial porque eu acho que quer os fotógrafos quer os não fotógrafos gostam de associar uma imagem alguma nota algum registro de quem fez a fotografia que pode ser onde foi o que sentiu as dificuldades que teve a fazer aquela fotografia ou então um mero comentário estético e portanto nós ele resistiu não queria fazer isso mas como e depois também a grande vantagem de ser o nosso convidado como eu gosto muito eu e o João gostamos muito de ouvir os fotógrafos a falar das suas fotografias ele foi convocado a fazê-lo de maneira que vai fazer aqui alguns comentários sobre algumas fotografias porque acho que todos gostaremos de ver Bom, antes disso dizer que estava perfeitamente confortável ouvir a Manuela e foi pena lá acabar porque assim sei o que tem que falar e isso dá-me de perturba um bocadinho porque realmente o meu córtex está cheio de emoções é uma Macedónia de emoções esta é a primeira vez que eu faço um lançamento de um livro e portanto como tal é evidente que há muitas emoções e depois de ouvir estas palavras todas elas ainda ficam mais marcantes e isso tira-nos algum enfim algum desempenho costumo dizer que se fosse sou medicina se calhar era mais confortável para mim não sou fotografia também eu penso que vai ser confortável porque é uma paixão também há duas paixões na minha vida em termos de procedimentos como elas que é realmente a minha profissão principal e vamos dizer esta segunda que é a fotografia as primeiras palavras são de agradecimento é evidente tirando os conflitos de interesse mas é de agradecimento ao Miriam e ao João Emanuel o poder participar nesta efeméride que é realmente a América América e portanto contribuir também para e estar junto de grandes novos da fotografia como estão nesta sala e como estão na sala ao lado e portanto isso para mim é realmente um digamos um facto extraordinário poder participar neste momento é evidente que os agradecimentos tem que ser também para a editora como é lógico a editora também sem a editora nós não teríamos aqui o livro portanto o livro é físico porque a editora participou e apostou nesta 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 minha enfim nesta minha também aposta e portanto também é um agradecimento ao Tareira da Silva que está aqui presente e portanto muito obrigado por concretizarmos este livro esperemos conseguir mais no futuro espero que não seja a primeira a minha primeira o meu primeiro lançamento e que os meus nervos vão se dissipando à medida que eu vou fazer muito mais como é lógico bom é evidente que também tenho que ter um agradecimento para a minha família e para a Rosa que também partilha comigo esta paixão da fotografia e eu diria até que começa a ter alguns problemas porque eu acho que ela começa a fotografar melhor que eu mas pronto isto é a melhor opinião e espero que haja oportunidade também de nós podermos ver isso a curto prazo acho que já mais de qualquer das maneiras porque é Nova Iorque porque é Nova Iorque porque como a Manuela disse aqui muito bem e nós temos tido a possibilidade de ir várias vezes a Nova Iorque eu também e Nova Iorque fascina há de umas cidades no mundo que me fascinam e que tem eu diria que tem mais ou menos a mesma não a dimensão mas a mesma ambivalência ou ambiência que tem Nova Iorque Barcelona e Nova Iorque elas são elas são de dimensões diferentes como é lógico estão em locais totalmente opostos mas tem muitas semelitudes tem muitas coisas muito parecidas eu não sei se alguém tem acompanhado aquilo que eu tenho colocado nas redes sociais agora é um fenómeno mas a partir de Nova Iorque eu comecei a abraçar tive a oportunidade de conhecer esse movimento o movimento dos imaginários urbanos eu tenho falado muito sobre os imaginários urbanos é um movimento que tenta traduzir em todos os aspectos da vivência social e na fotografia também aquilo que é a relação entre a cidade e os seus habitantes ou os seus habitantes e a cidade isto é o que é que uma cidade pode modificar o comportamento das suas pessoas dos seus habitantes e como é que os habitantes também podem influenciar aquilo que vai ser a cidade do futuro e eu alertado para esses aspectos realmente quando selecionámos e aqui tenho que agradecer ao Alfredo ele disse tudo tem sido um trajeto em comum e portanto ele tem tem ajudado bastante nesta também neste trajeto neste projeto porque muitas das vezes para nós é difícil selecionar as fotografias aquilo que nós fazemos isto é é como ter um filho ou vários filhos e dizer que um é pior que o outro portanto não conseguimos e portanto é preciso alguém que nos diga quais são as qualidades desta imagem quais são as menos qualidades daquela e portanto temos que selecionar neste caso as fotografias para o livro e portanto o Alfredo nesse aspecto ajudou-me bastante não só nesse mas neste livro também dá a sua a sua a sua mão e portanto dizer eu portanto que em relação àquilo que é a ambiência de Nova York e a ambiência de Barcelona elas são duas cidades comerciais a Amarela tocou aqui num aspecto muito importante Nova York é uma cidade comercial talvez por isso também seja fascinante porque as pessoas têm que fazer pela vida lá faz-se pela vida e isso também para mim me fascina cidades em que as pessoas façam pela vida é realmente um aspecto extremamente importante e depois tem outra coisa que também é digamos brilhante que é as pessoas apesar de viverem numa metrópole daquela dimensão sente-se que há alguma solidão naqueles ambientes é evidente que essa solidão transparecida nas imagens a gente só consegue identificar depois de olhar para as fotografias e ver bastantes fotografias sobre o trajeto então conseguimos identificar nas excursões ou nos ambientes realmente que possa haver aqui um fio condutor e esse fio condutor possa ser um pouco a solidão ou a transmissão dessa solidão nos sentimentos que nos transparecem das pessoas num ambiente que é extremamente agreste no sentido quer comercial quer no sentido arquitetório eu penso que a cidade de Nova York é realmente fascinante ela permite-nos caminhar quase que de uma forma abstrata quase que de uma forma sem ninguém dar por nós e portanto essa possibilidade de nós envolvermos num ambiente sem que ninguém se aperceba que nós lá estamos também nos dá a possibilidade de conseguir fazer registros que fogem um pouco àquela apesar de ser muito cinematográfica mas que fogem àqueles ícones que todos os dias nós observamos e que são enfim um reflexo de uma Nova York que não é aquela que eu gostaria de retratar no meu livro alguma das fotografias que faço bom eu sou um fotógrafo compulsivo me dizem ou não fotógrafo compulsivamente talvez porque tenho pouco tempo para o fazer e portanto sempre tenho a oportunidade consigo ou tento fazer o maior número de fotografias sei lá estou a chegar na Rússia tive lá uma semana fiz mais de 10 mil fotografias Nova York não sei quantas terei mas terei seguramente milhares de fotografias mas o que é que eu posso dizer em relação a isso quando somos fotógrafos compulsivos habitualmente não temos muitas histórias para contar porque estamos de tal forma absorvidos a fotografar que muitas das vezes a empatia que nós gostaríamos de ter com as pessoas que fotografarmos e que se traduzissem enfim em histórias em acontecimentos em narrativas infelizmente muitas das vezes não acontece porque nós vamos fotografando vamos andando vamos caminhando fotografando e portanto muitas das vezes não perdemos essa possibilidade de interagir com as pessoas é um defeito reconheço que é um defeito mas é evidente que há sempre histórias histórias de como é que nós conseguimos tirar uma fotografia como é que foi possível chegar àquela fotografia como é que tivemos que afastar algumas pessoas que estavam à nossa frente como é que alguns de nós o que é difícil normalmente é tiram-me a mim normalmente sou eu que estou a ir lá de ir a cena mas pronto há sempre histórias até as fotografias ficha alguns de meio tem sempre isto eu vou passar alguns não sei se se é 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 bom esta cena é uma parada está a acontecer uma parada creio que da costa não não era da costa não que era da Grécia da Grécia era o dia da Grécia e portanto este é um enfim é um acontecimento inesperado normalmente nestas coisas o inesperado acaba por ser se calhar o mais o mais interessante em que enfim estas personagens que é um e o dono desta bicicleta realmente é qualquer coisa espetacular portanto provavelmente os locais onde ele faz as suas ou fez as suas viagens digamos assim portanto digamos que é realmente uma introdução à viagem à viagem dentro da cidade de Nova Iorque que estão em todos os ícamos da cidade de Nova Iorque portanto nos raios da bicicleta esta é na parada também nós vamos vendo algumas imagens que estão no mesmo local portanto são situações de street photo isto é um metro de Nova Iorque é outra coisa também perfeitamente incrível onde conseguimos tirar e captar imagens perfeitamente incríveis desse tal isolamento comum em que as pessoas estão vivem numa sociedade mas que conseguem ter os seus momentos também de solidão mas é uma solidão que eu penso que é perfeitamente saudável não é uma solidão da doentia isto são com a Nau portanto são também aqui apesar de não haver uma tendência da paisagem da arquitetura mas realmente é que o elemento humano está ali presente como diz a Manuela e disse e muito bem normalmente tendo que as minhas imagens traduzam sempre a interação entre o elemento humano ou o ser vivo se quiserem porque pode não ser o ser humano pode ser o animal mas em que haja uma interação entre essa vivência com o meio ambiente esta é a minha em Panamá na mesma mesma área o metro a tal enfim a tal multiculturalidade que existe em Nova Iorque as etnias convivem e sobrevivem é que conhece também um dos aspectos interessantes de Nova Iorque que é este convívio a esta sobrevivência em comum sem hostilização em princípio enfim ultimamente estamos a assistir a algumas coisas desagradáveis mas penso que elas são superadas pelos próprios habitantes que conseguem passar por cima dessas enfim desses problemas e isto tudo pronto são fotografias que nós temos que nos deitar no chão para conseguir andar a rastejar para conseguir fotografar começaram a formar um edifício extremamente extremamente elevado extremamente alto e portanto para conseguir fazer essa captação toda a sua toda a sua dimensão é extremamente difícil teria que ser uma grande angular um olho de peixe e isso iria fazer uma certa formada-nos todo o visual como era neste caso o que eu pretendia mas de qualquer das maneiras são só pormenores de caráter técnico é a mesma coisa portanto algumas destas fotografias não estão no mesmo a maior parte delas estão mas uma ou outra não está no metro esta tal solidão que não é uma solidão total depois temos os telemóveis estamos todos sempre brigados se repararem faz parte já da nossa da nossa pele portanto toda a gente tem um telemóvel toda a gente está a interagir está na internet está está no fundo é uma solidão virtual timesquare portanto não é o melhor sítio para fotografar mas à volta de timesquare é realmente excelente pontos pontos de luz espetacular portanto isto é zona de timesquare timesquare tal praça pequeninha muito cinematográfica sem dúvida são imagens do nosso imaginário cinematográfico os filmes aparecem muito nisto deste tipo de situações a central alma eu gostava de vos dar esta é uma imagem que não é uma grande coisa mas eu não sei porque tenho uma atração por esta imagem esta imagem é mesmo um filme faz parte do meu imaginário cinematográfico de Nova York ou do cinema americano e realmente esta imagem em si então tecnicamente podemos dizer que está nos 3 quartos o foco principal está lá no terço temos cenário temos em que temos temos todas as matrizes de cor estão os cinzentos estão os pretos mas a fotografia em si não tem nada que para mim tem porque realmente traduz esta esta imagem icónica de Nova York eu acho que isto é bem aquilo que é Nova York o taxi a polícia neste caso a ponte o prédio alto portanto acho que estão aqui os elementos todos que me fazem me fazem acreditar que isto é que é Nova York mas isto é uma coisa muito pessoal isto é este este guarda andava atrás das pessoas quase para não eles deixam fotografar mas andava atrás de nós para saber o que é que nós andámos a fazer o que é que andámos a fotografar e eu penso que o Alfredo estava naquela sala e eu estava por trás e apanhei portanto nesta posição ele estava ele estava portanto a controlar o Alfredo e eu estava a aproveitar para o futuro este também é uma figura icónica o metro o metro de Nova York é é um papel eu tenho andado em vários metros e realmente este ponto de vista fotográfico é realmente uma coisa totalmente perfeita nós primeiro conseguimos fotografar à vontade no metro o que não é comum em todos os lados aqui passamos também despercebidos o metro tem uma tem uma ambiência extremamente demodé portanto de passado tem zonas muito como é que ia chamar era industrial talvez seja assim uma coisa para percebermos o que eu quero dizer portanto com aglamentos como estes que são já de uma nova de uma tentativa de tornar o metro mais agradável mas que acaba também por ser um pouco oferecido talvez inconsistente e portanto esse ambiente acaba por assim que vai que vai Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto